Eu sou Fernando Viana, sou fotógrafo e designer gráfico, me defino como um artista lacassniano, sou muito influenciado pelo trabalho do Guto Lacass, com quem eu trabalho há muito tempo, e também sou influenciado pelo Gal Opido, que é mentor de um grupo de estudos que eu participo já faz em alguns anos. Eu trabalhei muitos anos com marketing, departamento de marketing de empresas, e demorou algum tempo até eu perceber que o que eu gostava mesmo era da embalagem e não do mercado em si. Aí que eu migrei para design gráfico, fiz uma pós-graduação, onde eu conheci o Guto Lacass, e dali pra frente comecei a desenvolver um trabalho pessoal. Tenho feito muita fotografia autoral com esse grupo de estudos do Gal Opido, Luz Marginal é o nome do grupo, e também participo do Lux 770, que é um coletivo que a gente tem participado, de exposições, encontros, enfim, tem tentado produzir arte fotográfica. Eu venho trabalhado há algum tempo com algumas peças tentando colocar algum humor na fotografia, coisa que eu não costumo ver. Quando você se fala em humor, em fotografia, normalmente você vai para um meme, por exemplo, uma imagem deturpada, né? Eu tenho tentado buscar mais alguma sutileza aí. Além dessa coleção aqui, eu tenho outras obras que tratam desse tema aí. O uso da colagem foi uma forma de trazer essa insolitude para o projeto, né? Porque aí eu consigo casar imagens de forma como se parecesse natural, como se ela já estivesse ali, né? Essa é a vantagem da colagem eletrônica, eu consigo mesclar bem as imagens, que formem uma imagem única e resolvida, né? O CryptoArte está abrindo, escancarando algumas portas aí, né? Tem uma oportunidade enorme, um acesso fácil, é fácil a aquisição, a troca de informação, o contato direto com o artista, né? Tudo isso aí é muito fácil, muito mais fácil do que uma arte tradicional. Gostaria de convidar vocês para conhecerem minha coleção em solitude. São seis peças originais, todas baseadas com esse humor aí, e espero que vocês gostem. Gostaria de convidar vocês para conhecerem minha coleção em solitude. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto